Minha corujinha, que perninha de você Fica toda encolhidinha Sem treinando não sei o que Toda noite Quando a noite vem chegando Vem o teu amanhecer E se o sol vai despontando Vai voando te esconder Hoje em dia andas vaidosa Orgulhosa como o que Toda noite tua carinha aparece na TV Corujinha, coitadinha, que perninha de você Corujinha, corujinha Corujinha, todo mundo que te vê Diz assim a coitadinha Que feinha que é você Diz assim a coitadinha